Olá aluno! Neste vídeo tutorial, nós vamos fazer uma página em PHP para calcular o IMC, o índice de massa corpórea. O objetivo deste programa em PHP é entender como que um formulário envia os dados por uma página em PHP. Então, nós vamos obter e validar esses dados a partir de um formulário web. Primeiramente, nós vamos criar um projeto no NetBeans, programarmos a função para calcular o índice de massa corpórea e testar o funcionamento da página com o navegador. Para isso, precisaremos do ambiente de programação NetBeans. No NetBeans, vamos criar um outro projeto para este novo programa em PHP, para não misturarmos com os outros projetos dos outros videotutoriais. Então, vamos no menu arquivo, novo projeto, PHP. O nome agora eu vou dar de cálculo IMC. Vamos colocar no mesmo diretório www dos projetos dos outros vídeos tutoriais. Este aqui, nós vamos colocar o subdiretório cálculo IMC. Vamos clicar em próximo. O caminho já está correto. Finalizar. Para calcularmos o IMC, nós vamos precisar de duas páginas. Uma com o formulário em HTML, com os campos que eu preciso. E a outra que é o arquivo PHP, que irá receber os dados, realizar os cálculos e devolver o resultado final. Então, em primeiro lugar, nós vamos criar o nosso arquivo em HTML, com o formulário para eu entrar os dados. Lembrando que, para calcular o IMC, a fórmula é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, vamos criar um formulário. Um formulário. Vou dar o nome para esse formulário de IMC. IMC. O método de envio dos dados vai ser via post. E o action é o nome da página onde será realizado o cálculo do IMC. Vamos chamar aqui de cálculo IMC.php, que será a outra página que eu vou criar. Nesse formulário, nós vamos criar dois campos. Dois campos do tipo Type Text. O primeiro, nós vamos chamar de peso. Vamos colocar o nome aqui na frente, peso. O outro vai ser a altura. Também um campo do tipo texto, só que o nome agora vai ser a altura. E um botão, que é o botão de enviar. Que o botão de enviar é o Type Submit. O value é o nome que vai aparecer em cima do botão. Nós vamos colocar de enviar. Pronto, nossa página com o formulário em PHP está criada. Vamos criar agora a página de PHP, que irá receber esses dados e calcular o IMC. Para isso, aqui em arquivos de código-fonte, vamos criar um novo arquivo PHP. Vou dar o nome para ele, que é cálculo IMC. O mesmo que eu associei ao formulário. E essa página vai ser simplesmente uma página somente com código em PHP. Primeira parte, vai ser receber os dados do formulário. Então, o formulário vai enviar o peso e a altura para a página cálculo IMC.php. Na página cálculo IMC.php, eu vou ter que pegar o peso e a altura. Para pegar os dados que foram enviados pelo formulário, nós vamos usar o seguinte comando. Se o formulário enviou os dados pelo método post, nós vamos usar cifrão, underline, post. Entre colchete, o nome da variável lá do formulário. No nosso caso, peso. Então, aqui no formulário, o nome do campo foi esse aqui, peso. Que é esse nome que nós temos que colocar entre colchetes, entre aspas. Se o método de envio fosse o get, lá no PHP, nós iríamos trocar a palavrinha post por get. Então, vamos pegar a altura também. O nome é o nome que foi declarado lá no formulário. A altura. O segundo passo é verificar se esses dados estão corretos. Verificar se o peso é um número correto, se a altura é um número correto. Então, nós vamos fazer um pequeno teste. Como exemplo, vou verificar se o peso é maior que zero. Um teste bem simples. Se ele for menor que zero, a pessoa, por engano, digitou o número negativo. Então, eu vou mostrar a mensagem de erro. Vou colocar assim. Erro. Peso. Inválido. Vou colocar também um BR para quebrar a linha. Neste caso, eu não vou testar o peso maior que zero. Vai deixar para o usuário digitar o peso que ele quiser. Vamos fazer o mesmo teste, porém com a altura. Vou copiar esse trecho de programa. E vamos fazer agora com a altura. Se a altura for menor que zero, então, eu dou a mensagem de erro. Altura inválida. Se estiver tudo certo, se o peso for menor que zero, dá a mensagem de erro. Se não, se a altura for menor que zero, dá a mensagem de erro. Se não, significa que está tudo certo. Então, dentro desse se não, que vai ficar o nosso cálculo do IMC. O cálculo do IMC vai ser igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Então, altura multiplicado por altura. Vamos mostrar o valor do IMC. Seu IMC é igual à variável IMC que calculou o valor. Então, eu calculo o valor, jogo nessa variável, pego essa variável e mostro na tela. Vamos salvar. Para executar, nós vamos abrir primeiro a página do formulário, que é o index.php. Vamos clicar com o botão direito, executar. Aí está a nossa página com peso e altura. Vamos colocar um peso e altura. 1.7, é ponto e não vírgula, enviar. Este é o nosso IMC, 24.22. O IMC possui uma tabela que, de acordo com esse valor, te diz se você está no peso normal, sobrepeso ou peso leve. Essa tabela, abaixo de 18.5, está abaixo do peso. Entre 18.5 e 25, é o peso normal. Então, nós vamos agora mostrar o resultado de acordo com essa tabela do IMC. De acordo com a categoria, nós vamos também mostrar em cores diferentes. Abaixo do peso em amarelo, peso normal em verde, sobrepeso em azul e assim por diante. Então, vamos voltar ao nosso código. E, de acordo com o IMC, nós vamos fazer aquele comando if. Se o IMC for menor que 18.5, Então, nós vamos mostrar o resultado. Vou mostrar o seu resultado. Resultado. Vai ser, de acordo com a nossa tabela, abaixo do peso em amarelo. Então, eu vou colocar em amarelo. Vou usar o fonte color yellow, que é o comando em PHP, em HTML, desculpa. Entre esse fonte, nós vamos colocar abaixo do peso. E vamos fechar o comando fonte. Se não, se o IMC, pegando na tabela, for maior que 18.5 e menor que 25, vai ser peso normal. E nós vamos colocar em verde. Então, ele já é menor que 18. Então, se ele passar desse if, automaticamente ele é maior que 18.5. Então, basta nós testarmos se ele é menor que 25. Se o nosso IMC agora for maior que 18.5, para ele entrar nesse else, e for menor que 25, então, nós vamos mostrar o resultado. Peso normal em verde. E assim por diante para todos aqueles da tabela. Se ele for menor agora do que 30, vai ser sobrepeso. Eu vou colocar em azul. Então, menor que 30. Sobrepeso. E eu vou colocar em azul, blue. Se não, se ele for menor que 35, é obeso leve. Eu vou colocar em azul também. Obeso leve. Menor que 35. Se não, se ele for menor que 40, obeso moderado. Vou colocar em vermelho. Menor que 40. Obeso moderado. E eu vou colocar em vermelho, red. E por último, se ele for maior que 40, maior ou igual a 40, obeso mórbido. Também vou colocar em... Também vou colocar em vermelho. Nesse caso, como é maior ou igual a 40, não preciso desse if, porque se ele não for menor que 40, obviamente, ele vai ser maior ou igual a 40. Então, ele vai cair nesse else. obeso mórbido. Também em... Red, vermelho. Isso aqui é blue. Vamos salvar. E simplesmente atualizar nossa página. Com F5. Olha lá. Peso normal, que é menor que 24. Vamos simular outros testes, aumentando o peso aqui, para 90. Obeso leve. 100. Obeso leve, novamente. 120. obeso mórbido. Obeso mórbido. 41. Está acima de 41. 110. Obeso moderado. Bom, aluno. Bom, aluno. Com esse vídeo tutorial, nós aprendemos a receber dados de um formulário, validar esses dados, realizar alguma conta com esses dados, e emitir a resposta, uma mensagem de resposta. Essa é a estrutura básica de toda página em PHP. Recebe os dados, processa e devolve a mensagem. Nos próximos vídeos tutoriais, nós vamos continuar com esse raciocínio, porém, incorporando o banco de dados. Até a próxima.